Abra as cortinas! O PKXD virou um ganho de pau! Música boa não vai faltar! Porque o XD Festival vai começar! PKXD! Oi galerinha! Eu sou a Sophie e estou aqui no PKXD! As noites sombrias e intermináveis estão com os dias contados! Quem canta seus malhos espanta? Porque muita música e brilho estão invadindo o universo na próxima atualização que chega dessa semana no PKXD! O XD Festival! Quer saber de tudo isso? Então deixe seu like e o like nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito! Não esqueça que agora você pode me apoiar dentro do PKXD sem pagar nada mais por isso! É só clicar em Apoie um Creator que fica na loja do jogo e digitar Sophie! Seu apoio espera em 15 dias! Se quiser continuar me apoiando para trazer mais músicas de PKXD é só digitar Sophie novamente toda vez que o código expirar! Fazendo isso, você será um grande apoiador nas músicas do canal! Sophie! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora bora lá! Olha que linda essa imagem! Já deu vontade de estar nesse show! Além desses looks que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês O meu inscrito SBJ acha alguém escondido nessa imagem e não é a galinha! Fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês! Uau! Uma nova armadura está chegando nesse festival! A DJ Neon vai ser a armadura do momento! Com um poder de ritmo contagiante Quem estiver ouvindo o seu som incrível vão todos dançar sincronizados! Imagina que belezinha! Isso quer colocar todo mundo na mesma sintonia! Quem aí vai querer ser o DJ do XD Festival? Dominando com essa armadura vai chegar também um novo veículo com caixa de som para você acordar toda a vizinhança! É festa e música em qualquer lugar que você esteja com essa caminhonete batidão! Bom, música que não vai faltar na próxima atualização! Tanto porque também terão diferentes palcos espalhados pelo universo para você escolher o seu estilo musical! Ou seja, é um DJ de festival vindo aí! E você poderá ver tudo de cima por uma tirolesa e ir de um pouco para o outro de uma forma bem radical! Por falar em radical que tal um look com explosão de estilo e atitude? Se você curte cabelos coloridos muito rock e roll e rebeldia vai se amarrar no outfit da banda mais radical do PKXD! Tem tanta versão para meninos com cabelo novo correntes bandana no braço e spikes Como para meninas correntes e spikes não faltarão nesses looks! Adoro esse estilo punk! E para completar esses looks radicais uma nova mochila está chegando para usarmos durante o festival! Protetor solar não pode faltar nessa mochila! Passar horas se divertindo e dançando no XD Festival é bom demais! Porém, esse festival vai durar alguns dias! Então, mão de escasso é muito importante para recuperarmos nossa energia, não é mesmo? Que tal uma nova casa bem cara de casa tradicional? Olha que fofura! E ainda será vendida por moedas para todo mundo ter a oportunidade de ter essa nova casa super fofa! O PKXD arrasou! Ela tem 3 cômodos! Tanto a parte externa como a parte interna achei bem aconchegante! Quero ver o bairro de casa cheio dessas belezinhas! E por mais que estejamos dentro de casa nesse XD Festival música não vai faltar em lugar nenhum! Novas mobilias e teclas musicais estão chegando para você tocar suas músicas preferidas ou comparar suas próprias músicas de um jeito bem divertido! Imagina que legal ter essas teclas de notas musicais que ao pisar saem o som correspondente! Não quero sim! Vai ser muito legal! Dá até para fazer um parkour ao som da sua música preferida! Por isso, preste muita atenção, acerte o ritmo e não pule nenhuma nota musical! Quem sabe você se descubra o novo P.K.A. X-Tovem! Itens praticamente de graça também teremos! Parecendo com a trilha do passe de evento uma Line Up estará disponível para resgatarmos peças de um outfit por uma mandinha a cada! Diferente do passe de evento não vamos precisar juntar XP's mas precisaremos estar atentos e conferir a Line Up todos os dias nos primeiros 6 dias do evento porque cada item só ficará disponível por 36 horas depois que ela aparecer para resgate ou seja, presentes não resgatados em um dia não poderão ser obtidos posteriormente fique bem atenta a isso para não perder! Festival sem música não é festival! Se ligue na playlist criada pela Gossip Girl com outros administradores do P.K.XD o link eu vou deixar na descrição desse vídeo enquanto a nova atualização não chega bora fazer um aquecimento com essa lista de músicas incríveis em poucos dias a cortina desse super festival estará se abrindo agora eu vou mostrar o criatura que o SBJ encontrou no e-mail da Gossip Girl dando um zoom nessa imagem olha o que encontramos seria um lobo? será que é ele que deixou aquelas marcas em vários lugares? será que é amigo ou é aquilo que está assustando a galinha? pelo jeito Halloween vai embora mas os mistérios estão longe de acabar se você assistiu até aqui escreva festival que eu vou dar um coraçãozinho e aí tchau